E aí, vó, quando comprou esse carro? Nos anos 90. Uh, e o que gostaria de mudar no interior? Eu acho que tudo parece muito velho, tipo... Tipo essa bolsa, canguru aqui, não rola. É, o Mustang tem mesmo essas bolsas de canguru. E tipo, eu queria uns porta-copos, não tem lugar pra botar minhas coisas. É, onde você segurou o copo, vó? Segura na mão? Eu não deixava beber dentro do carro. Não pode nem o líquido? Ela fica tipo... Não pode beber nenhum líquido no carro. Tudo bem, como ele tá agora, se você chegasse perto dos seus amigos? Como eles iam se sentir? Acho que eles iam falar que parece o tapete da minha vó. Porque é o tapete da sua vó. E o carro da sua vó? Eles iriam me zoar, com certeza. Todos os meus amigos ganharam carros negros. Vão dar um jeito pra quando você chegar, ficar chegando. Eles vão ficar, caramba, eu quero um carro velho. Agora seja um carro novo, vocês bem. Mãe, você fica nervosa pensando no cárter andando nessas ruas com uma nave animal? Fico. Por quê? Porque vai ter um monte de meninas querendo andar de carro com você. É, um monte de meninas, cara. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço! Você vai ficar de castigo, Dito. Não vai poder fazer nada. É.